E aí pessoal, beleza? O novo filme do Homem-Aranha que estreia no que vem, não vai ter história contada como os filmes anteriores dele. E não vai ter a sua história contada desde o começo, porque nós já sabemos dessa história. E a Marvel não vai trazer essa história novamente, porque ela já trouxe em Spider-Man de 2002 e em The Maze de Spider-Man de 2012. E nesse filme, o Homem-Aranha já vai ser o Homem-Aranha, ele não vai se tornar ainda o Homem-Aranha. E esse filme é praticamente como fosse a continuação da HQ do Homem-Aranha, não da HQ de Spider-Man Homecoming, se tiver alguma. E enquanto isso, eu vou estar trazendo fotos ou vídeos do set de gravação dele, pra vocês verem. Então, fiquem ligados pra fotos ou vídeos do set. E então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL